E aí pessoal, gente boa, eu, Jorge Volpão, estou aqui saindo da Jamur Bikes, vamos dar um rolê. Obrigado. Eu estou dando um rolê com a nova Groove Blues. E se ninguém passar por cima de mim, porque o trânsito em Curitiba, a galera está meio estressada nesse final de ano. Eu espero que o som esteja bom para vocês. E aproveitando para dar esse rolêzinho rápido com a Groove, o modelo Blues, que é uma bike extremamente confortável, rapaz. Estou dando um rolê bem de boa aqui pertinho da loja. Cara, sossegadinho, sossegadinho, ó. De boa, só vendo a galera fazendo atrapalhada. A bike, ela é extremamente confortável, ela vem com aro 700, com componentes Shimano altos. É uma bike 21 velocidades, tem uma suspensão, um curso pequeno ali na frente. Vamos dar uma paradinha, eu vou mostrar essa bike para vocês com calma, mostrando o que ela acompanha e tudo mais. Vamos ver? Vamos ver. Olha só, essa é a Groove Blues. É uma bike bem confort, ela tem um suporte de guidão regulável aqui, você pode ver, você pode subir ou baixar conforme a sua estatura. Tem um guidãozinho alto, tem um suporte da câmera que não acompanha, obviamente, mas está ali pendurado. O selim, vamos falar desse banco. Olha só, um sofá extremamente confortável, uma peça de primeiríssima qualidade. Ela vem com freios V-brake em alumínio, um material todo aqui na transmissão Shimano, Shimano Turning, 21 velocidades. Ó, ali atrás são 7, são 3 na frente, câmbio Shimano Turning super preciso. Um pneu híbrido 700 por 38, tem alguns frisos, ou seja, se você precisar entrar numa estrada de terra, nada muito radical, nada muito radical. Você vai conseguir fazer ela tranquilamente. Essa é a Groove Blues. E você encontra, você sabe aonde, na Jamurbikes, que está lá, 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 porque eu já dei um rolê. E, pô, se você estiver aí por Curitiba, venha, venha dar um rolê, venha dar uma voltinha na bike, venha conhecer os nossos consultores, os nossos vendedores estão preparadíssimos para lhe atender, tá bom? As primeiras impressões aqui ao pedalar com a Groove Blues é das melhores. O Celi é extremamente confortável, é uma bike legal para você rodar ciclovia, no parque, ou também me pareceu uma bike muito interessante para você que quer fazer cicloturismo, viagens, viagens longas, inclusive. Porque ela já tem uma roda 700, é uma roda que desenvolve bem, ela tem um pneu híbrido que você pode encarar uma estradinha de chão com mais tranquilidade. É uma bike para curtição, não espere performance nem desempenho dela. O que você pode esperar é uma bike extremamente confortável, com uma dirigibilidade muito interessante, com sistema Shimano de troca de marcha, o que proporciona total confiança, durabilidade, segurança. Pô, instala um espelhinho aqui, bota um capacete, eu só saio para dar uma voltinha na loja e você vai ver que você vai ter uma bike, pô, supimpa, supimpa. Essa bike aqui é supimpa. E você pode encontrar aqui onde eu estou chegando, na Jamur Bikes, na Rua Fernandes de Barros, 1559, bairro do Hugo Lang, Curitiba, Paraná. Tá bom? Valeu, tchau!